Boa noite, ponto de marca Boa noite, ponto de marca Para cantar aqui sou eu Para cantar aqui sou eu Para vos dar as salvações Vivo-vos ao quarto meu Onde estão os imigrantes Onde estão os imigrantes Eu por os ver estão felizes Eu por os ver estão felizes Gosto de coxer à minha frente Mesmo debaixo do nariz Que levais ponto da barca Além fronteiras deste país A Cristiana quem vos diz A Cristiana quem vos diz Que no milho é certinha Que no milho é certinha Para cantar na minha terra Tenho a memória finalinha Mas como não podia saltar Eu não vim daqui sozinha 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 Minha menina, a minha ideia não espanta A minha ideia não espanta Eu hei de cantar para ti Ao enfiar minha garganta Tu até que és bonita Tu és a cor de uma santa A vida é de quem canta A vida é de quem canta A ideia não se mata Mas agora vai um abraço Ora viva a ponte da barca Vai para o raio que te parta Vai para o raio que te parta Tu és pior que o satanás Tu és pior que o satanás Pareço a senhora do Fátima Só me falta o velzinho atrás E se o vel fosse azul Era como a senhora de paz Mas para mim tanto me faz Mas para mim tanto me faz Tu és um cabeça dura Tu vieste todo tapado Para não fazes fraca figura Anda aqui para a minha frente O povo está à tua procura Nenhum diabo te atura Nenhum diabo te atura Mas eu hei de te aturar Eu hei de te aturar Se eu for à tua reina Vais-te ensar na percoçada Eu agora vou entrar E eu terei de ser judeu Tu vestido fica de bem Cristiana digo eu Mas eu preferia te ver Com santa menina nasceu Velha moça, o morto do meu Velha moça, o morto do meu Velho, não te metas no perigo Mal igual como nasci Tu és um caso perdido Nasci coberta de sangue E confio para o umbigo Mas tu tal igual como nasceste Nasceste meio escondido Eu não quero que apareças assim Que eu não quero nada contigo Debes ter nascido todo burrado E com o instrumento encolhido Eu até concordo contigo Eu até concordo contigo Eu tenho o oito de concordar É com amor e carinho Que eu tenho de abraçar Agora está encolhido Porque está-me a descansar Mas ele ia no altar Mas ele ia no altar Hoje a noite está tão forte Mas eu hoje vou-te bater Andando para o raio que me parta Mas se é que és vir a irguer Deixa-me dormir na barca Não tens pé de grina e marca Nem tens pé de grina e marca Esta é a capital do norte Esta é a capital do norte Para dormir-se em ponto da barca Tinhas que ter o malho mais forte Ainda não aceitamos vermelhos Ainda precisas de passaporte Qual de nós serão mais fortes? Qual de nós serão mais fortes? Dito às regras a concertina Se quiseres ficar a dormir aqui Tu tu por baixo e tu por cima Eu vou dormir as boetas E tu dormes no Rio Lima Minha quadra vai ainda Minha quadra vai ainda Vai navegar que tá bem Vais comigo para o Rio Lima Linda a coragem que eu ganho Que assim no fim do trabalho Tens água para levar o banho Eu sou manso como o banho Eu sou manso como o banho Também ganha sou do norte E eu nem quero aqui dizer Menina quem é o mais forte Tu deixa-me dar prazer Para veres a tua sorte E para veres a tua sorte E levar os anjos Cado sempre com ele fresquinho Eu é que te ia agarrar E esfregar um bocadinho E ia-te lavar a praia Para depois servir no moinho A acompanhar o barrozinho A acompanhar o errosinho Aí é que está o ceredo E em todos comer almoinho Meus amigos não tenham medo O sangue até que é escuro A almoinho A almoinho é que cheira azedo E presta no teu rinquedo E presta no teu rinquedo E o rinho vai pra infusão E o rinho vai pra infusão Sempre se lembra a almoinha Menina quando se suja Menina quando se suja Ela tem de se levar Mas não era nesta hora Que eu me queria gravar Tu és linda como um bravo E eu isso não vou negar Mas agora vais apanhar Eu não tenho ideias loucas Mas depois de tirar da roupa Tu ficas igual às outras Oh moreira já te poupas Oh moreira já te poupas És velho e só tens palheta És velho e só tens palheta Que o que sou igual às outras Isso aí é só trinta Sou um bocado mais branca Que eu conheço mulher mais preta Mas não é da cor da pele Que tu já só tens canheta É de estar a broncear Enquanto tocas à corneta Eu não digo palavrões Eu não digo palavrões Eu não digo palavrões Se não diziam que estamos loucos Vou explicar a história Para perceberem aos poucos É que os homens de paredes São um bocado assaltos E com as almas modernices Tocam cornetas uns nos outros Eu não pertenço a loucos Eu não pertenço a loucos Tu caiga eu não tenho rugos Tu caiga eu não tenho rugos E tu cobra tanto a corneta Quando era vosso nome Mas eu agora não sou o touro Tu espera mais um bocado Para deixar de tocar corneta Até só um homem casado Mas a mulher não puder E vai tocar a que vem rolando Chega-te para aqui desgraçado Chega-te para aqui desgraçado Senhora da palavra Se eu tiver que tocar na tua Em vez galhar a senhora Espeto as unhas nos feijões Até te arranca a corneta fora Que já não tocas nada agora Que já não tocas nada agora Para tocar já não és capaz Porque a corneta da frente Já só liberta é o gás Aquilo que costuma fazer mais barulho É a corneta de trás Sou homem e já fui a paz Sou homem e já fui a paz Quero eu entrar no seu tempo Quero eu entrar no seu tempo Para mim nem me agravar Dou-lhe sempre um pouco de vento Dou-lhe sempre um pouco de vento Eu só estou a analisar Não é essas unhas grandes Que me estão a atrapalhar Que eu tenho aqui corneta Chega e que sobe para ganhares Nem sei se tu a ganhares Espera aí ó minha sacana Matizada há muitos anos E no nome cristiana Tu vais cremar cá fora Só para copias toda a semana Minhas amigas caminhadas E eu depressa que não sabia Menina se a quiseres Eu hoje te vou aqui Até o Filipe se rir Até o Filipe se rir E diz que estás a pensar mal Queres a deixar aqui Dei cautela ao animal Eu não a como toda semana Nem sequer a como no Natal Além de ser carne gorda Também não dá troca na mal Mas há de já deixar ficar Não é troca nem municipal É assim mesmo tal e qual É assim mesmo tal e qual Para acabar o argumento Para acabar o argumento Para eu não me sentir mal Ele diz que me manda ao vento Mas o ar que ele solta É um bocado fedulento A correnta que ele tem Já não sopra há muito tempo Mas deixa ficar para os cães Há muitos meses de partimento Entrega que eu tenho tempo Entrega que eu tenho tempo Porque eu tenho a minha missão Louvava a troca em mim Se eu não estivesse teu irmão Tu aí perdes a razão Tu aí perdes a razão Há quem tem calor nos outros frios Mas não preciso de ir para a canila Tenho os dentes destes feitinhos Com os dentes destes feitinhos Há coisas que têm de ser Ai tu ias comer a iaba Menina sem me morder Mas ainda te vou dizer Oh minha casa e sabora Que ela chamou-me banhote Mas a menina queimatura O meu pai já me dizia A velhice é uma mistura Anda cá minha criatura Que eu é cantado Tenho gogo Tenho quase 60 anos Mas ainda ganho mais do que o amor Para o Luísso já não dá fogo Para o Luísso já não dá fogo A Cristiana te diz Lindas galhas mais para o novo Mas já és um homem infeliz É que quando estás a tocar Cai para baixo o nariz Esse que és aprendiz Esse que és aprendiz E é que parece um treco Quando puxas pela corneta É só para tocar em circo Não vale a pena adiantar Que está na hora da despedida Deixa um beijinho para o povo E despede-te da rapariga Que daqui não lemos nada Vai para o outro lado Encher a barriga Oh minha língua comprida Oh minha língua comprida Precisa da desgaranda Precisa da desgaranda A condensada está seca Disse uma boa pancada Mas olhando o fim do trabalho Garanto que fiquem cuidados Foi uma noite bem passada Muito não quero raiar Porque eu vi a vossa terra Pouco para nos abraçar Ai mostrar-vos alegria Não foi para investigar Uma vida de cantar Uma vida de cantar Eu sei que me dá razão Abraço os meus colegas Que nesta hora os castan Também quero abraçar Toda esta multidão E toda esta multidão Nosso caminho tem dores Ai vai um beijo entre Minha rainha de flores E um abraço de amizade Para todos os torcedores Chega a hora das dores A este meu ambiente E agora batei as palmas Aqui para o senhor presidente Ele está bem à tua frente Ele está bem à tua frente E está a ouvir uma rainha Está a ouvir as minhas respostas E a ver que falo sempre certinho Ele está a olhar para ti E a pensar A do Moreno está como a minha Não me chamem de Tolinha Não me chamem de Tolinha Só faço cantigas com rima A todos peço desculpa Para os asneiras desta menina Com respeito a ficar molhada E eu não queria dizer aqui em cima Molha-se no fim do trabalho Mas não é pela vitamina É que o homem já passou a idade E anda com perdas de urina Acabou-se a matéria-prima Acabou-se a matéria-prima Não fazemos favores às almas Não fazemos favores às almas A todos que aqui estão E eu vou-vos pedir nas camas Ao presidente da associação Dá-nos uma salva de palmas Que hoje não está presente Que hoje não está presente Mas isso não é defeito Merece a consideração Pelo trabalho que fui feito Para o presidente fui eleito Minha cara não engana Vamos então acabar Que eu cantava toda a semana Amanhã volto o rei contrário Ficou bem junto a Cristiana Minha cara não engana 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 E aí